Diferente da versão em que Shanks inspirava Luffy a ser o pirata Em Romance Down Vol. 2, Garpe que era o pirata que inspirava Luffy E é claro, ele também era quem tinha o chapéu de palha E foi ele quem encontrou a Gomu Gomu no Mi que Luffy irá devorar agora Deixa o like e vamos para a cena E aí E aí Eu estou fazendo um joão, que é um joão, que eu quero ser um joão de um joão! Você quer ser um joão? Não há prazer! Você não vai ver com o joão de neve, que é um joão! Se você morrer em um joão, como você vai fazer? E esse o joão do joão! Você... Você que o joão tem, que o joão? Para o joão serão lá! Você não tem. Agora, será que Garp também roubou de Who's Who, ou será que ele roubou de algum outro pirata aleatório? E a pergunta que eu deixo para vocês é, se Garp de fato fosse um pirata, será que Roger teria se tornado rei, ou Garp teria chegado a One Piece antes dele? E aí, joga nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Dito isto, se você curtiu o vídeo, não esquece, deixa aí aquele likezão, e se você for novo por aqui, já se inscreve no canal, e infelizmente hoje eu fico por aqui, um abraço e fica com Deus!